A CIDADE NO BRASIL Mas quando Deus começa a falar de verdade, o pessoal se segura nos bancos e fica, cala Deus. Nem sempre Ele vai dizer aquilo que a gente gostaria de ouvir. Quantos aqui sabem disso? Nem sempre Deus vai dizer exatamente aquilo que a gente gostaria de ouvir. Nem todas as pregações que nós recebemos são confirmações das nossas ideias. Tem vezes que a palavra de Deus nos mostra um caminho diferente daquele pelo qual nós estamos traçando. E diferente das coisas que nós pensamos também. Mas graças a Deus pelos pensamentos do nosso Pai, pelos pensamentos do nosso Deus, que nós sabemos que podem ajudar a nossa vida em todos os sentidos. Inclusive nas questões emocionais, nessas questões de matrimônio, nessas questões de namoro, de atração sexual, de relacionamento de homem com mulher. Quantos aqui sabem que isso também é uma coisa sobre a qual a Bíblia fala? Amém! Quantos solteiros nós temos aqui hoje à noite? Levanta a mão. Solteiro, viúvo, solteiro. É muita gente. Quem já casou? Amém! Graças a Deus. A palavra que eu vou ministrar hoje à noite serve para todo mundo, para todo tipo de gente. Você é gente, você foi bem-vindo. Você vai ser abençoado. Porque alguns conceitos, quando são revistos à luz da palavra, trazem equilíbrio. Amém! Para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã, não só para a nossa própria vida, mas também para as pessoas com as quais nós convivemos. Amém, irmãos? De vez em quando as pessoas perguntam. Eu tenho 37 anos de idade, eu sou da cidade de Fortaleza, meu nome é Natan, como já foi dito aqui. Moro atualmente em Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba. Sou casado com Ana, essa moça bonita que estava cantando aqui, que vocês viram. E nós somos casados há exatamente oito anos. No dia 2 de junho, agora a gente fez, não foi? 2 de julho. Só queria saber se você lembrava da data. Junho e julho é muito parecido, né, gente? N pelo L. Mas somos casados há oito anos, né? E de vez em quando as pessoas comentam sobre o assunto de casamento e é muito comum que os pregadores indiquem livros, deem boas pregações a respeito do assunto, façam conselhos sobre essa questão. E eu também tenho livros para indicar. Eu já vi alguns colegas de trabalho, alguns ministros, amigos meus, aconselhando que as pessoas deveriam ler casamento em família, outros já falaram sobre família cristã e assim por diante. Eu gosto de aconselhar o livro A Arte da Guerra. Claro que é uma brincadeira, mas leia, não custa nada. Muitas pessoas se iludem de que casar é a solução para todos os problemas da vida cristã. Tem muita gente, e eu já passei por essa fase de querer me casar, de querer encontrar alguém e me casar e ser feliz. E eu tinha uma, e eu acredito que muitos dos irmãos devam ter esse mesmo sentimento, uma ideia equivocada sobre as coisas. Eu pensava que se eu me casasse com a pessoa certa, com a pessoa de Deus para mim, a minha vida seria uma de rosas. Era como ficar deitado em berço esplêndido ao fundo do mar e à luz do céu profundo. Mas quantos casados podem confirmar de que estar casado é muito mais do que o pessoal pensa? De que estar casado tem sim problemas e dificuldades que só o matrimônio oferece. Quantos aqui sabem disso? Irmãos, ter problema no casamento, pasme você, é bíblico. Vocês podem dizer amém de vez em quando, pelo amor de Deus, ter problema no casamento é bíblico. Eu vou tentar de novo, deve ter algum problema nesse microfone. Ter problema no casamento é bíblico. Amém! Eu não estou falando a respeito de problemas gravíssimos e até desnecessários ou evitáveis. Eu estou falando sobre problemas comuns ao dia a dia, numa convivência a dois. É Paulo quem fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7. E ele faz vários argumentos ao longo de todo o capítulo, demonstrando que, por exemplo, a mulher que é solteira, ela cuida desimpedidamente das coisas do Senhor. Inclusive, em relação a sua vida pessoal, ela procura ser santa no espírito e ser santa no corpo. Já a mulher que é casada, não pode ter a mesma regalia. Ela não tem esse mesmo privilégio. Paulo chega a dizer que a mulher casada está dividida, porque ela tem que cuidar não somente das coisas do Senhor, mas também das coisas do mundo, porque tem que se preocupar em agradar o marido. E as pessoas casadas, Paulo diz, terão tripulações na carne. Quantos aqui sabem que é normal passar por certas dificuldades quando você convive com outra pessoa na mesma casa, comendo na mesma mesa, dormindo na mesma cama? Quantos aqui sabem que as pessoas não são iguais umas às outras? De vez em quando vai surgir um pequeno atrito, uma dificuldade, pode ter até um problema grande. Pode surgir. Calma, minha filha, está tudo bem. É só o começo da pregação, viu? Ainda tem muita coisa para acontecer aqui. Irmãos, é bom a gente falar a verdade. Como ministros, nós temos a responsabilidade de sermos francos com as pessoas que nos ouvem. Tem muita gente que vem para a igreja e se afasta decepcionada por causa da vida cristã que tem vivido. Reclama de Deus, do pastor, de todo mundo. Sai frustrada por não ter recebido uma promessa que, na verdade, nem sequer foi feita. Então, se a gente for franco e sincero a respeito do assunto, as pessoas podem entrar no casamento conscientes do que a Bíblia realmente fala sobre ele. Ninguém aqui está tentando tampar o sol com a peneira. Quando surgiu o problema, não adianta você cair no chão e enrolar fingindo de morto. Tem muita gente que se ilude pensando que está na fé, quando, na verdade, age em presunção ou tolice. Há uma diferença entre fé, tolice e presunção. Quantos podem dizer amém? Amém! E é exatamente sobre isso que eu preciso falar com vocês, irmãos. Amém? Porque tem muita gente que, até hoje, ainda tem essa ilusão. Eu vou casar com a pessoa certa. Porque, se eu casar com a pessoa certa, a pessoa de Deus para mim, a pessoa não fala. Mas, no fundo, no fundo, tem muito crente acreditando nesse negócio de alma gêmea evangélica. É assim! Não fala isso, mas fala coisas parecidas, que demonstra o sentimento que a pessoa tem. A pessoa certa, a pessoa de Deus. De vez em quando, você acha alguém que diz, onde será que está a minha esposa? E a pessoa solteira. Homens e mulheres falam assim, onde está o meu marido? Se você é solteira, você não tem marido. Ponha isso na sua cabeça. Onde está a mulher que me foi destinada, que está por aí, perambulando, embora eu ainda não a conheça? Ah, mas eu não serei completo, enquanto não me encontrar a minha outra metade. É, e é Fábio Júnior agora, é as metades. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você é inteiro, completo, como Deus te fez. São dois inteiros que se juntam fazendo uma nova unidade. Mas, não existe esse negócio de pessoa pela metade. Amém, irmãos? Você está completo em Deus. Ele te fez perfeito. Perfeito. Ah, mas a pessoa certa de Deus para a minha vida. Se eu encontrar a pessoa certa, eu não vou ter problema no casamento, eu não vou ter dificuldades, não vai ter crise de ciúme, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Besteira. Besteira. Polícia. É gente que não entende a Bíblia, que prega esse tipo de coisa. Não existe isso. Não existe isso. Nem tem esse negócio de pessoa certa. Em vez de você perder o seu tempo procurando a pessoa certa, tome vergonha na cara e se esforce para ser a pessoa certa. Amém. Aí o seu casamento vai ser uma benção. Mas a gente tem essa tendência de querer colocar tudo nas mãos de Deus. Né? A responsabilidade está nas mãos de Deus. É o papai que sabe, é Deus que sabe, é Ele que sempre foi assim. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eva era a pessoa certa para Adão? Eu vou perguntar de novo. Segunda chance. Eva era a pessoa certa para Adão? Gente, pelo amor de Deus, só tinha ela. Claro que era a pessoa certa. Foi feita por encomenda, especialmente para Ele. Carne da carne, osso do osso, saiu do homem. Não tem exemplo maior na Bíblia de pessoa certa do que Eva. É ou não é, pessoal? Não tem exemplo maior. Isso não interessa. Eu gosto, na verdade, quando o pessoal participa, né? Isso torna a coisa... Não tanto. Amém. Deus abençoe a senhora, viu? Diga, não tem... Não tem... Pessoa certa. Pessoa certa. Mas eu serei... Eu serei... Eu sou... Eu sou... Uma pessoa certa. Pessoa certa. Eva, irmãos, se a gente fosse guia esse negócio de pessoa certa, ela seria, Eva seria a pessoa certa para Adão. Foi feita especialmente para ele. Deus fez a mulher para o homem. Mas quando aconteceu a bagunça toda, o problema não começou exatamente ali com a pessoa certa? Foi ou não foi, gente? Foi. Aí, quando Adão foi falar com Deus sobre a razão da confusão, foi o que ele disse. Foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Até hoje o pessoal está assim. Se Deus me der a minha mulher, vai ser tudo, né? Vai dar certo. Adão fez a mesma coisa, de forma inversa, mas fez a mesma coisa. Colocando a responsabilidade em Deus. Porque se Deus tivesse dado a outra pessoa, não tinha acontecido isso. Se eu tivesse casado com uma pessoa de Deus. Porque às vezes a gente casa errado, você sabe? É assim que as pessoas falam. E tem muita gente que pensa que casar certo, é casar com uma espécie de alma gêmea evangélica. A esposa que Deus tem para mim, que me foi destinada. Se não tiver morrido, é claro, ainda. Você já pensou, se ela tiver nascido em outro país, como é que vai ser? Para vocês se comunicarem. E se ela falar sueco, como é que vai ser para tu? Não, mas Deus sabe o que faz. A minha esposa, ela é brasileira. É mesmo. As pessoas inventam cada coisa sem sentido. Porque querem fugir da responsabilidade do que elas têm que fazer. Para que as coisas funcionem. Para que o casamento seja uma bênção. Para que a escolha da pessoa com quem ela vai casar, seja uma bênção para a sua vida. Ninguém quer escolher. Ninguém quer gastar tempo conhecendo. Ninguém quer renunciar a certas coisas para que o casamento seja bem sucedido. Todo mundo quer tudo pronto. Eu quero é me encaixar no destino. Porque o destino sempre funciona. Ou a gente aceita o que a Bíblia ensina a respeito destas coisas, irmãos. Ou vamos viver numa eterna ilusão. E o problema é que muitos pregadores, quando vão contar sobre suas experiências. Às vezes confundem ainda mais o povo. Porque falam de forma diferente do que a Bíblia diz. E o testemunho da pessoa se torna tão forte que a Bíblia fica obsoleta. Porque tem muita gente hoje que fala de forma tão espiritual. Que a linguagem de Paulo em 1 Coríntios capítulo 7 se transforma em algo carnal. E tem muita gente hoje que se sente mais espiritual do que a própria Bíblia. Você nunca vai ser mais espiritual do que a palavra de Deus. Se você despreza, e é porque eu nem mostrei ainda quais textos são. A respeito de quais textos eu estou me referindo. Mas tem muita gente assim. Que fala de uma forma tão profunda, tão espiritual, tão magnífica, tão espetacular. Que é a linguagem de Paulo. O palavreado de Paulo em 1 Coríntios capítulo 7. Quando ele fala sobre escolha de alguém para o casamento. Sobre a responsabilidade do casamento. Sobre as coisas que estão envolvidas no matrimônio. As coisas que Paulo diz se transformam em uma referência de carnalidade. Porque ele trata as coisas de forma muito prática. De forma muito direta. Muito objetiva. E nós vemos pregadores da atualidade que são tão espirituais em seus exemplos. Em suas histórias. Em seus testemunhos. Sobre como souberam com quem deveriam se casar. Que o que Paulo diz é ridículo. É ridículo. É desprezível. É carnal. Mas não está errada. E eu tenho certeza que não está errada no que a palavra de Deus diz. Porque nós não devemos interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências. Um testemunho pode inspirar a fé. Porque é para isso que o testemunho serve. Mas a fé não vem pelo testemunho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora os termos que eu uso ao dar o testemunho podem ajudar ou atrapalhar. Cabe ao ouvinte ser maduro o suficiente para interpretar aquilo que ele diz à luz do que a Bíblia já falou. Crente nobre não é aquele que engole tudo que ouve do seu pregador predileto. Crente nobre é aquele que ouve e confere nas escrituras para saber se as coisas são de fato assim. Amém irmãos? Se você abrir comigo, por exemplo, em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Eu acho que eu perdi o meu papel de esboço. Está aqui. Mas não ia ser tão necessário. É só porque tem algumas coisas que eu preciso falar. E se eu esquecer, vai ficar guardadinho aqui do meu lado. Gênesis capítulo 2. Todo mundo encontrou, né? Há muitas considerações que eu queria fazer de alguns versículos que estão aqui no capítulo 2. A partir daqui a gente vai passar para outras passagens, outros textos. Mas eu queria que você observasse, por exemplo, que no versículo 21, a Bíblia diz que o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos. E carne da minha carne. Chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só? Uma só o quê? Carne. A primeira coisa que eu quero dizer é que a união do homem com a mulher no casamento é uma coisa bíblica, é uma coisa divina, é algo de Deus. Mas nunca a união do casamento faz com que estas duas pessoas se tornem um só Espírito. Amém, irmãos? Somos ainda seres individuais. E só Jesus é o Senhor da consciência de cada um de nós, tanto do marido como da esposa. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que quando se casam, o homem e a mulher se tornam um só Espírito. Ainda que encontremos pregadores por aí dizendo que sim. Mas o que a Bíblia fala é que os dois se tornam uma só? Uma só? Carne. Mas eu ouvi, há um tempo atrás, um pregador falar, inclusive um amigo meu, que foi ministrado no Rio de Janeiro há muitos anos atrás, quando eu morava por lá, e estava liderando a juventude da minha igreja, que era a igreja Verbo da Vida, né? E ele falava naturalmente espanhol, mas eu não entendia muito bem espanhol e não sabia se o pessoal ia entender também. Pedi para ele falar inglês e eu tive que interpretar aquilo que ele falava. Mas, enquanto ele falava, ele disse coisas que eu não diria jamais. Eu sempre fui muito criterioso com respeito à doutrina. O problema é que ele falava em inglês e eu tinha que dizer aquilo com a minha boca em português. E eu fiquei falando aquilo e me sentindo muito mal, porque ele usou esse texto de Gênesis, capítulo 2, esse que eu acabei de ler para vocês, e ele foi, na sua pregação, dizendo o seguinte, vocês perceberam que Deus fez o homem adormecer e ele tirou do homem uma costela, transformou numa mulher, e a Bíblia fala que a mulher passou a existir, se tornou a esposa de Adão, etc. e tal, mas não fala que Deus soprou nas suas narinas, assim como ele fez com Adão. Aí ele mostrou que Deus soprou nas narinas de Adão e ele passou a ser alma vivente, e fez questão de citar que a Bíblia não diz que Deus soprou nas narinas de Eva, para que ela se tornasse uma pessoa também. Por quê? Ele argumentava. Porque o espírito de Eva estava dentro do espírito de Adão. Ninguém vai dizer misericórdia? Ele disse que o espírito de Eva estava dentro do espírito de Adão. E quando ele fez Eva, na verdade o espírito dela veio junto. E isso era um exemplo para que quando nós fôssemos nos casar, nós também tivéssemos a maturidade de entender que nós temos uma alma gêmea evangélica, com a qual nós devemos nos casar. a pessoa de Deus, a pessoa certa. É por isso, irmãos, que eu falo dessa forma, porque isso é um absurdo. Isso não é bíblico. A Bíblia não ensina isso. Nós temos grandes exemplos, eu vou citar apenas dois, Jesus e Paulo, que não se casaram, e não somente não casaram, como incentivaram a não casar. E eu vou mostrar os textos para vocês. Quantos aqui tem coragem de ouvir esses textos hoje? O problema é que às vezes a gente não examina o que a palavra de Deus diz. Nem sempre a gente quer ouvir o que ela diz, a gente quer ouvir o que a gente gostaria que fosse verdade. Mas você vai ler o que Paulo fala, você vê o que ele diz a respeito do casamento. Ele diz que é uma bênção, mas não casar é uma bênção maior ainda. E na vida dele, ele praticava isso. Jesus em Mateus 19, incentiva os discípulos da mesma forma. E na vida dele, ele também não casou. E ainda tem gente que diz assim, ah, mas só pode falar sobre o casamento às pessoas que têm a experiência. Então, quer dizer que Paulo não poderia falar a respeito? Nem Jesus? E Deus, coitado, não sabe nem o que é isso? Será que é isso mesmo que nós pensamos? Nem você concorda com essa ideia de que quem não é casado não pode falar sobre o casamento. Nem você concorda com isso. Você não acredita que a pessoa tem que ter a experiência para que ela fale para você sobre a experiência que você está tendo. Quando você vai no médico com uma dor e um sintoma, você pergunta para ele, doutor, eu estou passando por isso, por isso, por isso, eu sinto isso, aquilo, outro, o que é que eu tenho que fazer? Aí o doutor vai começar a abrir a boca para dar o diagnóstico e dizer como você deve ser curado e você diz, mas antes de tudo eu quero saber, o senhor também está sentindo? Quem aqui faz isso? Levanta sua mão, nós queremos orar para você. Ninguém faz isso. Por quê? Porque você acredita que o conhecimento que ele tem é suficiente para te ajudar. E ponto final. Não importa se ele já passou por isso. Não importa se ele está sentindo também. Não importa se ele tem experiência. Ele tem a informação necessária para te abençoar. Porque ele sabe mais do que você. Quantos aqui aceitam que Deus sabe mais do que cada um de nós? Quantos aqui sabem que o Espírito Santo é conhecedor e sabedor de todas as coisas? Então seja humilde. Abra o seu coração. Aceite o que a palavra de Deus diz. Pare para pensar a respeito destas coisas. E ganhe uma nova perspectiva. Amém, irmãos? E no versículo 18, aqui do capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor Deus disse mais. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando Deus inventou o casamento, quando ele criou essa ideia de que um homem e uma mulher se uniriam em uma só carne, formando a família, constituindo a família, ele disse isso. Serão os dois uma só carne. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus disse, eu vou fazer para ele uma auxiliadora idônea. O que mostra que no relacionamento conjugal, quem pretende viver solteiro, obviamente, não vai passar por isso. Mas no relacionamento conjugal, o homem que pretende se casar, o homem que é casado, ele tem que entender que a mulher é uma ajudadora para a sua vida. Se a Bíblia diz que Deus fez a mulher como ajudadora idônea, é porque o homem precisa de ajuda profissional. Idônea é capaz, perita, habilitada. Então, o homem casado precisa da ajuda da mulher. Amém, irmãos? Ajuda profissional, gabaritada, perita, habilitada por Deus. Agora, é bom que as mulheres não se empolguem muito, porque a Bíblia diz que é ajudadora idônea, não é ajudadora idona. Amém? Há uma diferença. Amém, gente? Há uma diferença. Tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Então, cada um tem que entender o seu lugar. Ah, mas o homem não é o cabeça do lar, o que fica subentendido que a mulher é o pescoço. Né? Porque o homem é o cabeça do corpo, mas a mulher faz parte do corpo. Se ele é o cabeça, a mulher é o pescoço. Amém, irmãos? Então, há uma interdependência. Por que Deus colocou o homem como tendo a primazia no relacionamento conjugal? Por que o homem é declarado por Deus como sendo o cabeça? Por que Deus não é Deus de confusão? E qualquer tipo de coisa com duas cabeças é monstro. Tudo de Deus tem ordem. Tudo de Deus tem decência. Alguém vai ter que liderar. E Deus quis que fosse o homem. Não porque o homem seja a imagem e semelhança de Deus e a mulher é a imagem e semelhança do homem. Não é por isso. O homem e a mulher são a imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Os dois têm o mesmo valor. Mas tem que haver ordem, tem que haver decência. Há uma estrutura de autoridade que vem de Deus. A ordem, a decência, a organização vem do Pai. É para isso que existe a liderança masculina. é por isso que Deus quis que o homem fosse cabeça. Amém, gente? Amém. Eu não sei se eu falo. Não, agora não. Deixe para depois. Mas eu quero que você observe o seguinte. Quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ele não estava falando que a partir de aqui, a partir daqui, desse dia para frente, todas as pessoas que se casassem seriam ajuntadas por Deus. Como se Deus fosse pegar um homem, pegar uma mulher e colocar os dois juntos. Joaquim da Cruz Silva vai ser ajuntado por Deus com Maria Pereira Vasconcelos. ou seja, o que Deus ajuntou, aí sim, não separe o homem. Deus juntou Raimundo com Francisca. Deus juntou João com Rosa. O que Deus juntou não pode o homem separar. Agora, se o ajuntamento não foi de Deus, minha filha, se separe vai procurar o teu homem de verdade. É assim, gente? Não. Claro que não. Mas sabe, pode parecer engraçado para vocês, mais uma vez eu estava pregando e uma pessoa chegou para mim exatamente com esse argumento. E ele dizia, puxa, eu achei interessante o que você falou, mas você disse aí que o que Deus a juntou, o homem não pode separar. Eu me casei com essa minha esposa há muitos anos atrás quando eu nem crente era. Essa mulher é uma desgraça na minha vida. Só traz perturbação, só traz confusão, nosso casamento é briga em cima de briga. Agora, quando eu casei com ela, ela não era crente, agora eu sou crente e a mulher só vive me perturbando. Então, não foi Deus que a juntou, já que não foi Deus que uniu, eu posso me separar, não posso? Inteligente. Pensamento inteligente. Mas quando a Bíblia diz o que Deus uniu, não separe o homem, ele não está falando sobre a união de A com B, de Maria com Raimundo. Está falando sobre a criação do casamento. Sobre a criação do homem e da mulher, do macho e da fêmea, sobre a oposição dos sexos, que é o elemento básico de atração dos seres humanos. Quando o nosso corpo mortal for absorvido pela imortalidade, quando esse corpo corruptível for absorvido pela incorruptibilidade, o casamento não vai mais existir. O que nos atrai uns aos outros, não vai mais existir. Nem vai ter casamento, nem vai ter doivado, a gente vai ser tipo assim como os anjos. O que faz existir o casamento é a diferença básica. Macho, fêmea, homem, mulher. Foi isso que Deus criou. Esse é o casamento que Deus criou. É assim que Deus uniu o homem com a mulher. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. E é por isso que quando lêem esse versículo, quando diz que Deus falou não é bom que o homem esteja só, faliei uma... As pessoas começam a dizer, está vendo? Deus interessado. Ele diz, não é bom que você fique só. Não é bom, viu querido? Se você está solteiro, não é bom que você fique só. Irmãos, isso aqui é Gênesis, capítulo 2. Você quer julgar toda a Bíblia por uma declaração que está no primeiro livro da Palavra de Deus? Todo mundo diz que a Bíblia é uma revelação progressiva, mas na hora que vai falar certas coisas, se esquece disso. Será que você não tem nenhum outro texto do Novo Testamento que fale sobre o pensamento de Deus a respeito do casamento? Já que não é bom que o homem esteja só e esta é uma verdade imperativa, Jesus teria que dar o exemplo se casando também. Paulo não deveria ter vivido solteiro, nem ter sido usado por Deus para escrever a maioria dos livros do Novo Testamento. Nem deveria ter inspirado o povo a ficar solteiro em seus discursos. Se é bom que o homem não esteja só, por que que os dois deram o mau exemplo? hein gente? Irmãos, nós não podemos pegar uma declaração fora do seu contexto, para virar pretexto para todo tipo de coisa. Eu não preciso pegar esse texto para mostrar para as pessoas que o casamento é bom, que o casamento é uma bênção. Eu não preciso dizer para o solteiro que não é bom que ele fique só. É bom sim. É bom sim. Alô? Aleluia. A Bíblia diz que a mulher que é solteira, ela cuida das coisas do Senhor, em como ser santa no corpo e no espírito. A casada não tem esse privilégio, porque tem que cuidar das coisas do marido, vai ter tribulações na carne, se preocupa com as coisas do mundo. Amém, irmãos? Agora você diz, ah, então, entendi, irmão Natan, já não vou mais nem casar. Você sabe se tem condição para isso. Você sabe se tem condição de não casar. Você consegue se controlar. Você está pronto para viver sem sexo. Você está pronto para viver sozinho. Será que você não precisa de uma companhia? Será que não vai ser bom para você especificamente ter uma esposa abençoada, prudente, que seja uma bênção na tua vida? A despeito dos problemas e das dificuldades que possam surgir? Você não pode generalizar uma verdade para qualquer um. Paulo decidiu não casar, mas leia 1 Coríntios, capítulo 7. Leia os textos de Paulo. Você não vai ver Paulo proibindo o casamento. você não vai ver Paulo impondo a solteirice. Pelo contrário, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, que alguns apostatarão da verdade por darem ouvidos a espíritos enganadores, ensinos de demônios que proíbem, que proíbem o casamento. Proibir o casamento é do cão. Obrigar o casamento também. Todo extremo é beira. Entendeu aí o negócio? Todo extremo é beira. Beira do precipício. Todo extremo é beira. Nós temos que viver no equilíbrio. A palavra de Deus é um livro de equilíbrios. Veja os conselhos que ela nos dá. Mansos como pombas, prudentes como serpentes. Meninos na malícia, adultos no entendimento. É sempre assim. Lailou. Sempre assim. É um livro de equilíbrios. Se é antibíblico e diabólico proibir o casamento, é antibíblico e diabólico exigir. Não é mandatório. Não é uma necessidade imperativa. Não é obrigatório se casar. Amém. Deus te abençoe, minha filha. Faça prosperar a tua vida. Amém, irmãos? Amém. Obviamente, você deve perceber que eu não estou aqui querendo dizer para as pessoas que elas precisam ficar solteiras porque eu mesmo sou casado. Muito bem casado, graças a Deus. Amém. Mas eu não posso deixar de falar a verdade para justificar a minha vida. Amém. Só porque eu casei, só porque tem um lado bom do casamento que eu vou agora mentir. Eu vou desprezar o que a palavra de Deus fala. Não vou ser franco com os meus irmãos. Irmãos, nós temos que falar o que a palavra de Deus diz. Amém, gente? Amém. Ah, mas em Provérbios capítulo 19 versículo 14 está aqui. Casas e bens são a herança dos pais, mas uma mulher sensata é um dom do Senhor. Ou, a esposa prudente vem de Deus. E as pessoas começam a interpretar que isso significa que a mulher vai vir trazida por Deus para eu simplesmente obedecer o que Deus está querendo para a minha vida e eu devo casar com ela. Vem de Deus a mulher. Deus vai trazer a mulher. As pessoas não conseguem conciliar vontade divina como livre-arbítrio. Porque até hoje muita gente pensa que eu tenho o livre-arbítrio de querer o que Deus quer que eu queira. eu vou repetir. Eu estou ouvindo alguns de vocês fazendo assim. Próximo sábado eu quero avisar nós teremos aqui um seminário sobre predestinação. Vai ser profundo, viu gente? Deus me dê a graça de conseguir falar as coisas como eu preciso. Porque envolve muitas questões complicadas. Eu não sei dizer exatamente o horário mas começa às 14 horas vão ser 3 horas seguidas de ensino só sobre predestinação. Vai ser uma benção. Mas até hoje tem gente que pensa assim eu tenho o livre-arbítrio de querer aquilo que Deus quer que eu queira. Não é paradoxal? Não é meio estranho eu ter a liberdade de querer o que Deus quer que eu queira. As pessoas não sabem o que significa ser verdadeiramente livre. E tem gente que tem medo de ser livre. Porque pensa que se for livre vai escolher uma coisa para a sua vida que Deus não quer que ela escolha. Como por exemplo a mulher com quem eu vou me casar. Então é melhor eu me casar com a pessoa que Deus quer que eu queira. Porque Deus sabe o que é melhor para mim. É assim que as pessoas falam. É assim que o pessoal prega. Mas irmãos em primeiro lugar não é obrigatório casar. Em segundo lugar você casando se quiser você vai escolher com quem você quer casar. Quando a Bíblia diz em provérbios 19 e 14 que a esposa prudente vem do Senhor a herança e os bens vem dos pais mas a esposa prudente vem do Senhor o que ele está querendo dizer ali é o seguinte que a prudência na vida da mulher é uma benção de Deus no matrimônio. É isso que ele está dizendo ali. É de Deus é um dom de Deus é um presente de Deus a prudência na vida da mulher para o relacionamento conjugal. Ou você quer me dizer por exemplo que Eva que veio de Deus que pelo que a Bíblia ensina foi enganada por Satanás pelo que me indica não parecia ter sido muito prudente não se encaixa em Provérbios de 19 e 14. Não é essa a interpretação de Provérbios de 19 e 14 porque Eva veio de Deus mesmo que tenha sido imprudente mas a prudência na vida da mulher é uma benção de Deus no relacionamento. Amém irmãos? Amém. Agora veja o que Jesus fala em Mateus capítulo 19 veja o que Jesus diz sabe o que tudo isso nos mostra que nós temos mais responsabilidade na hora de escolher a pessoa com quem nós vamos nos casar do que nós imaginávamos temos mais responsabilidade a coisa é mais séria do que a gente já pensava porque não é Deus que vai fazer com que dê certo não é a pessoa sendo de Deus que vai fazer com que o meu casamento seja uma benção as pessoas querem casar com a pessoa de Deus a pessoa certa que vem de Deus a alma gêmea evangélica porque não querem esforço não querem se esforçar no relacionamento não querem abrir mão de certas coisas não querem renunciar não querem sofrer no matrimônio querem que tudo flua no automático de forma divina é assim que o pessoal pensa mas casamento irmãos exige esforço nem se iluda ah mas eu não quero ter problema na minha vida conjugal irmão Natan eu não quero passar por dificuldade nenhuma então não case rapaz não case agora se você quer casar já comece sabendo para que você não pule do barco quando vier tempestade mas você esteja consciente como um crente maduro sabendo que isso faz parte da vida do cristão é normal você vai tratar com sabedoria não é não ter problema é ter sabedoria para lidar com ele amém irmãos eu me lembro sempre da história de Pedro quando mandou sobre as águas Pedro ele disse se és tu senhor manda eu enterro contigo por sobre as águas Jesus disse vem não foi Jesus que fez ele andar por sobre as águas mas como o crente tem essa capacidade fenomenal de entender tudo ao contrário aí sai por aí todo mundo cantando Deus vai me fazer andar por sobre as águas isso é que é fé não é Deus quem te faz andar por sobre as águas se você pelo menos está pensando na história de Pedro não foi isso que aconteceu Pedro decidiu andar sobre as águas Pedro quis andar sobre as águas Pedro andou sobre as águas só que Pedro reparou na força do vento Pedro teve medo Pedro começou a afundar Pedro pediu socorro Pedro foi repreendido se Deus fosse o responsável por Pedro andar por sobre as águas por que Jesus inventou de repreender ele? seria injustiça da parte de Jesus repreender aquele que não tem responsabilidade alguma no milagre que está acontecendo alô Pedro disse se és tu mandei eu ir Jesus não fez espera para isso eu preciso me concentrar alguns minutos ele não fez isso o que foi que Jesus fez? ele disse quer vir? vem vem Jesus disse vem agora Pedro poderia ter feito como muitos de nós fazemos quando por exemplo na fila para o batismo no Espírito Santo a pessoa quer receber o Espírito Santo quer ser cheia do Espírito Santo e ela não fala não abre a boca não diz coisa alguma e o ajudante está lá fala sim este Espírito fala abre a tua boca e aí enxerei Deus disse fala a pessoa não vem nada não está saindo não é o Espírito Santo que vai falar é você que fala se eu orar em outra língua o meu Espírito ora de fato não é o Espírito Santo que fala em línguas através de mim eu é quem falo tem muita gente que até hoje não aprendeu esse princípio da mesma forma Pedro ele disse manda eu ir alguns de nós teríamos feito assim aham aí Jesus vem manda eu ir aí Jesus vem aham manda eu ir vem e a pessoa bota o pé para fora rapaz foi isso que Pedro fez flexionou o joelho botou o pé para fora saiu do barco e andou por sobre as águas foi ter com Jesus surgiu a tempestade ele ficou com medo apavorou-se e começou a afundar de quem foi a culpa de Pedro ah mas Pedro só conseguiu andar por sobre as águas porque Jesus mandou ele ir é verdade vamos dizer que sim mas você lembra que foi Pedro que mandou ele mandar foi Pedro que mandou ele mandar a iniciativa foi de Pedro e Jesus não repreendeu Pedro pela sua iniciativa Jesus não disse Pedro só eu posso fazer isso aqui rapaz fica quieto eu estou chegando Jesus não disse eu estou chegando fica aí deixa de besteira não ele disse quer fazer faça quer vir venha agora quando ele começou a afundar Jesus o repreendeu sabe o que isso me mostra que Deus não tem nada contra o crente tomar a iniciativa mas ele não gosta quando a pessoa quer pela fura do barco quando surge o problema quer casar casa mas aguenta até o fim rapaz fica firme resolve o problema e vai em frente agora nós não queremos assumir a responsabilidade é sempre na mão de Deus Deus vai me fazer andar sobre as águas está tudo na mão de Deus a mulher de Deus é tudo Deus mas eu gosto de Mateus 19 porque Jesus nos dá uma perspectiva interessante a respeito dos textos que nós lemos lá em Gênesis capítulo 2 no versículo 3 a Bíblia diz que vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam Mateus 19 versículo 3 vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando e aí é lícito é permitido por lei ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo então Jesus respondeu você ainda conhece a Bíblia não? vocês não leram vocês não tem lido que o Criador desde o princípio lá em Gênesis capítulo 1 versículo 27 lá em Gênesis capítulo 5 versículo 2 lá em Gênesis capítulo 2 versículo 18 lá em Gênesis capítulo 2 os versículos que nós lemos aqui 21, 22, 23, 24 vocês não leram o que está escrito que desde o princípio esse é o argumento de Jesus eu quero que você preste atenção quantos aqui consideram as coisas que Jesus Cristo fala? Amém! vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher macho e fêmea e que disse por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher tornando-se os dois uma só carne é interessante que Jesus diga que foi Deus quem disse isso porque lá em Gênesis 2, 24 parece muito mais uma nota editorial por parte de Moisés explicando que a partir daquele dia o homem deixava pai e mãe e se unia a sua mulher e os dois se tornavam uma só carne ou quem sabe como interpretam alguns Adão teria dito isso por isso deixará a pai e mãe e não necessariamente Deus teria falado mas quando Jesus vai interpretar o texto ele diz o Criador os fez macho e fêmea e disse para Jesus o que está escrito é divinamente inspirado e ele diz que foi Deus que disse e ponto final ele diz Deus disse por esta causa deixará o homem porque causa Jesus porque ele os fez homem e mulher ele os fez macho e fêmea por esta causa deixará o homem pai e mãe se unirá a sua mulher tornando-se os dois uma só carne de modo olha o argumento de Jesus de modo que já não são mais dois porém uma só carne portanto o que Deus a juntou não separe o homem olha onde Jesus usa a frase o que Deus a juntou não separe o homem a frase que Jesus usa é para mostrar que o casamento é uma invenção de Deus ele mostra que Deus os fez macho e fêmea e que é por isso que eles se casam por esta causa deixa o homem pai e mãe se unirá a sua mulher tornando-se os dois uma só carne então o que Deus uniu a invenção de Deus que é o casamento não deve ser desfeita depois de consumada quando os dois se tornam uma só carne é o que Deus quis dizer com se a juntaram e são um e não devem mais se separar agora o que é interessante é que essa expressão que Deus a juntou não é juntar um com outro fulano com cicrano porque além do texto que nós vimos aqui a forma que Jesus cita essa expressão o próprio Paulo em 1 Coríntios no capítulo 6 versículo 16 ele usa de uma forma completamente inusitada para algumas pessoas porque lá está escrito e eu quero ler isso para vocês não sabeis que o homem que se une a prostituta forma um só corpo com ela porque como se diz onde se diz em Gênesis 2 24 ou mesmo do texto de Mateus 19 que o próprio Jesus falou porque como se diz serão os dois uma só serão os dois uma só carne só que quando Jesus fala ele diz o que Deus ajuntou não separe o homem só que ele diz por esta causa de modo que já não são mais dois porém uma só carne portanto o que Deus ajuntou não separe o homem então o que é que Deus ajuntou o homem com aquela mulher ou o homem com a prostituta claro que não mas a possibilidade do ajuntamento da união da intimidade sexual que foi criada por Deus quando os fez macho e fêmea homem e mulher isso é que é de Deus então Paulo diz vocês não sabem que quando o homem se junta com uma mulher se une tem relação sexual tem a intimidade sexual isso é o que Deus falou sobre os dois se tornarem uma só carne o que sela o casamento irmãos não é a bênção do pastor na cabeça dele e dela é o ato sexual na presença de Deus é isso que sela o matrimônio bíblicamente falando mas claro que há um reconhecimento público existe uma cerimônia pública isso é normal isso é correto a bíblia fala sobre comportamentos adequados diante de Deus e diante dos homens nada contra mas nós temos que entender que Paulo ele diz quando o homem se une com uma prostituta acontece com ele o que a bíblia falava sobre se tornar uma só carne com ela e Jesus usa isso no contexto do casamento e Paulo usa isso no contexto da prostituição a mesma expressão uma só carne amém gente voltando para Mateus 19 você vai ver que a história continua Jesus continua conversando com os fariseus ele diz versículo 6 de modo que já não são mais dois porém uma só carne portanto o que Deus a juntou portanto já que são uma só carne foi Deus que a juntou porque foi Deus quem criou foi Deus quem fez com que as coisas fossem assim foi isso o que Deus fez é assim que Deus a juntou se Deus a juntou não separe o homem porque eles queriam ter um respaldo para que o marido deixasse a mulher por qualquer motivo replicaram-lhe pois por que mandou então Moisés versículo 7 dar carta de divórcio e repudiar aí Jesus corrige por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu ele não mandou ele permitiu durante o período da lei que vocês repudiassem as suas mulheres entretanto não era assim desde o princípio ou seja esta não era a vontade de Deus Moisés permitiu por causa da situação do momento durante aquele período o homem não tinha condição por causa da dureza do seu coração da insensibilidade espiritual na qual ele vivia alheio a vida de Deus pela dureza do seu coração Moisés permitiu não era uma obrigação não era mandamento era uma permissão por causa de algumas circunstâncias então Jesus chega e diz eu sei que Moisés permitiu mas desde o princípio as coisas não eram assim então Jesus ele mostra que o seu pensamento o seu argumento está em linha com a vontade de Deus no princípio das coisas e ele diz não foi assim desde o princípio eu porém diferentemente do que Moisés disse eu porém vos digo quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas por causa de traição e casar com outra comete adultério o homem que se separa de sua mulher e casa com outra não tendo sido por causa de traição está adulterando mas Jesus deixa uma vaga aqui dizendo que se for por traição não vai ser considerado adultério não vai ser considerado se o homem deixar a sua mulher e se casar com outra não sendo por causa de relação sexual ilícita cometida por ela e a verdade contrária também serve amém irmãos em relação ao marido amém gente se não for por essa questão é considerado como adultério mas se for por questão de traição a pessoa pode deixar a pessoa com quem estava casada e casar com outra se assim o quiser se ela não tiver condição de perdoar se ela não estiver espiritualmente amadurecida a ponto de conseguir conviver com aquilo se ela não tiver estrutura espiritual e emocional para perdoar e seguir em frente a bíblia abre uma exceção e diz que ela pode sim sair daquele relacionamento e casar uma segunda vez amém gente é isso que Jesus falou e ele continua eu porém vos digo quem repudiar sua mulher não sendo por causa de traição uma relação sexual lista e casar com outra vai cometer adultério os discípulos quando ouviram isso não é mais os fariseus não viu os discípulos quando ouviram isso falaram para ele o seguinte peraí peraí Jesus deixa eu ver se eu entendi se essa é a condição do homem relativamente a sua mulher ou seja ele está ligado a ela durante todo o tempo que ela vive o homem não pode se separar da mulher que esta é a vontade de Deus se Jesus você está dizendo que eu não posso me separar e casar com outro como Moisés permitiu então os discípulos raciocinando os discípulos comentando com Jesus então não convém nem casar já que eu não posso trocar se tiver enjoado não vale nem a pena casar quando eu não aguentar mais não posso trocar mais não Jesus os discípulos viu os discípulos disseram isso não convém casar se essa é a condição do homem diante de Deus se essa é a condição do homem diante de Deus em relação a sua mulher não vale nem a pena casar aí quando Jesus ouve isso gente e olha que Jesus não era casado e nós sabemos que ele tinha isso como meta para a sua vida mesmo assim Jesus não era um pregador desequilibrado como nós encontramos por aí hoje em dia ele não diz pronto vocês pegaram a revelação gente ele não fez isso ele não diz pronto muito bem ô glória quem tem ouvido para ouvir ouça ele não fez isso ele ficou preocupado porque ele sabia ele sabia que nem todo mundo tem condição de viver assim na hora que ele percebeu que os discípulos tinham entendido correto porque foi isso mesmo que Jesus quis dizer que o homem não poderia se separar teria que ficar com a sua mulher até o final da vida de um dos dois porque se o homem é viúva ele pode casar novamente amém igreja e vice-versa quando Jesus percebeu que os discípulos estavam indo por esse caminho por essa linha de pensamento preocupado ele disse quando eles disseram não convém casar Jesus porém lhes disse calma porque nem todos são aptos para receber este conceito mas apenas aqueles a quem é dado porque há três classes de gente há eunucos de nascença há outros a quem os homens fizeram tais e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus que era o caso dele mesmo e o caso de Paulo então Jesus disse peraí gente calma não se precipitem porque nem é todo mundo que tem condição de viver assim não nem todo mundo tem estrutura na sua vida espiritual para viver assim porque há homens que nascem eunucos há homens a quem os outros homens fizeram assim mas há aqueles que a si mesmo se fazem eunucos depois de adultos depois de maduros por causa de uma escolha por uma questão de ordem de prioridade por causa do reino de Deus para se consagrar mais desimpedidamente aí Jesus conclui dizendo então já que eu equilibrei vocês a respeito do assunto quero fechar dizendo o seguinte quem é apto para o admitir que admita nem todos são aptos para admitir aceitar receber este conceito e Jesus fala quem for apto para admitir admita quem tiver condição quem quiser Jesus não impôs ele não disse eu não sei Deus é que sabe eu não sei qual é o seu destino ele disse não a questão é assim assim e assim quem for apto para admitir que admita quem quiser viver assim que viva quem quiser escolher isso para a sua vida que escolha Paulo escolheu e não foi repreendido pelo contrário foi usado por Deus para escrever a maioria dos livros do novo testamento não é correto proibir o casamento não é correto obrigar que o povo se case nós precisamos ter equilíbrio amém irmãos casar é bom é ficar solteiro é melhor em 1 Coríntios capítulo 7 Paulo faz uma comparação de três situações ele fala sobre ficar solteiro viver abrazado e se casar e cada um tem um valor em relação ao outro um é mais importante do que o outro em 1 Coríntios 7 Paulo diz que se abrazar é uma coisa boa desde que seja no casamento se fosse abrazar e continuar solteiro é ruim é melhor se casar do que viver abrazado mas se a pessoa tem domínio sobre sua própria vontade e não precisa é melhor viver solteiro do que viver casado então ele diz é melhor viver solteiro mas se a pessoa não consegue estar solteira e ela vive abrazada é melhor casar essa é a comparação que Paulo faz entre uma coisa e outra agora o que é interessante é os argumentos que ele coloca em 1 Coríntios 7 que abençoam a nossa vida e que muitas vezes a gente deixa de perceber deixa de receber porque a gente sei lá eu acho que a gente está tão mal acostumado com as pregações que são diferentes do que a Bíblia diz que a gente acaba deixando passar em branco o que é mais importante para a nossa vida a respeito dessa área os comentários dos textos do Novo Testamento você não deve irmãos querer procurar os textos do Antigo Testamento como referência para o casamento ah mas eu acredito que se eu orar Deus ele vai fazer como aconteceu lá com aquele servo de Abraão que ele orou aí Deus guiou foi uma coisa tão linda eu quero isso para a minha vida eu vou orar assim se entrar um rapaz de calça jeans camisa vermelha uma coca cola light na mão é o escolhido vai que entra tá obrigado a casar com ele viu vai que entra eu quero é ver aí você olha eu não sei agradir mas eu não senti paz ó sempre tem uma desculpinha né é por isso que eu aconselho aos varões que quando estiverem interessados em algumas em alguma moça que quiser conhecer e chegar junto e você conversa mostra o seu interesse e ela dizer se ela dizer assim é vamos orar sai fora se ela dizer vamos orar é porque ela não foi com a tua cara se ela gostar de você ela vai dizer amém vamos orar mas eu vou orar vou buscar revelação vamos saber se é de Deus quando a pessoa gosta ela sente paz quando a pessoa gosta ela sente alegria é de Deus é de Deus por quê? porque em paz e alegria que a gente é guiado isso quer dizer que Deus não vai te dar uma coisa que não te interessa Deus não vai te dar uma coisa que não te agrada o que é de Deus pra mim é aquilo que me faz bem porque a vontade de Deus é boa é agradável é perfeita então você não precisa mistificar a coisa vá para o lado prático da vida você gosta tá se sentindo bem tá alegre tá feliz casa bestado é assim que você tem que fazer agora tem que conversar tem que conhecer tem que bater um papo e eu quero lembrar que pra isso não precisa dar beijo de língua pra conhecer pra conversar não há necessidade disso amém irmãos? eu não tô aqui querendo ser arbitrário e dizer que você não pode eu não pode eu tenho vergonha quando eu encontro alguns pregadores dizendo pra igreja como é que eles podem não pode fazer sexo no quarto da casa deles eu não concordo com isso mas você sabe que de vez em quando surge alguém que diga bom gente a posição que pode é essa a posição que não pode é essa vocês podem pegar aqui aqui não pode pegar aqui eu lá tenho nada a ver com a vida de vocês vai cuidar da tua vida lá no teu quarto vai ser santo lá na tua casa não tem nada a ver o pastor se meter na vida pessoal e íntima do casal gente vocês não entendem o que eu tô falando mas de vez em quando surge alguém que tenta controlar até isso é ou não é? é então não é isso que eu tô querendo dizer quando eu falo a respeito do beijar na boca né mas o que acontece é que a pessoa tem que conhecer pra tomar uma decisão madura e equilibrada porque quem vai decidir é você e você é quem sabe se quer ou não saiba de uma coisa não vai ter uma pessoa perfeita que se encaixe perfeitamente na sua vida sempre vai ter uma coisa ou outra que não te agrada sempre e você vai ter que abrir mão de uma coisa ou de outra aí é onde entra a sua maturidade pra que a sua ordem de valores não seja afetada porque tem coisas que são mais importantes pra você do que outras então você vai ter que escolher alguém que se encaixa nas suas preferências aquelas coisas que não são tão importantes vão ficar de fora mas o que for mais importante você não vai abrir mão os irmãos entendem do que eu estou falando mas quem vai escolher é você é você quem vai ter que aguentar o tranco quando surgir as dificuldades no relacionamento amém irmãos 1 Coríntios capítulo 7 deixa eu mostrar aqui um negócio pra vocês eu sei que a hora está avançada ex-mulher é pra sempre ex-mulher é pra sempre esse pensamento é muito profundo sobre modo elevado eu não posso alcançar 1 Coríntios capítulo 7 todo mundo encontrou? no versículo 1 Paulo diz uma coisa eu não vou ler todos os versículos de 1 Coríntios 7 não, mas eu quero ler algumas partes dele pra que a gente possa observar como é interessante a forma de Paulo falar sobre esse negócio de relacionamento olha o que ele diz quanto ao que me escrevestes ou seja era uma dúvida geral da igreja de Coríntios e é interessante que tenham sido os Coríntios que tenham perguntado isso porque a gente não vê nenhum outro povo nenhuma outra igreja tocando nesse assunto então não me admira porque os Coríntios queriam saber sobre esse assunto né porque a gente já sabe como é que os Coríntios eram e ele diz quanto ao que me escrevestes é bom que o homem não toque em mulher mas por causa da impureza cada uma cada um tenha a sua própria esposa e cada uma tenha o seu próprio é interessante que Paulo não diz cada um tem a sua namorada e cada um tem o seu namorado ele diz marido isso quer dizer o que? ninguém namora sem querer casar o crente não namora sem querer casar não é verdade? o marido conceda a esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o próprio corpo e sim a mulher porque agora é uma carne só então há uma influência do marido no corpo da mulher e da mulher no corpo do marido então ele diz por isso o que eu quero dizer é que não vos priveis em relação ao sexo a intimidade sexual não vos priveis um ao outro a não ser que os dois queiram se privar a não ser que os dois concordem com esta ideia a não ser por mútuo consentimento se os dois se os dois quiserem passar por um período sem relação sexual para se dedicar a oração ou para se concentrarem em alguma outra atividade tudo bem mas o que seria errado é um querer e o outro não amém irmãos então quando a mulher disser assim eu vou dar uma lição nele eu vou dar um jejum de sexo para ele está errado é antibíblico não é normal amém irmãos não pode diga não pode marido você pode dizer para sua esposa isso não te pertence mais amém irmãos mas quando chega no versículo 7 não no versículo 6 ainda Paulo ele diz e isto eu digo como concessão e não por mandamento qual é a concessão que ele abre do casal não ter relacionamento sexual o que é o normal quando as pessoas se casam é lícito é o que Deus quis que fosse mas se os dois quiserem se dedicar a oração por um tempo Paulo diz eu estou dizendo isso como uma concessão eu não estou mandando eu não estou obrigando eu não estou exigindo que toda igreja uma vez por semana os casais parem de fazer sexo não é isso que eu estou falando ele não está convocando a comunidade de Israel a se santificar porque ele teve uma revelação e a igreja dele a denominação dele vai seguir não é isso não viu gente ele está dizendo é uma coisa que se vocês quiserem fazer vai ser bom mas não é mandamento eu não estou impondo eu não estou exigindo eu não estou obrigando e ninguém nenhum pastor pode amém irmãos aí ele diz o que eu quero versículo 7 é que todos os homens sejam tais como também eu sou solteiro no entanto cada um tem de Deus o seu próprio dom um na verdade de um modo outro de outro e aos solteiros e viúvos digo que lhe seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo caso porém não se dominem que se casem porque é melhor casar do que viver abraçado sabe que para muita gente essa forma de Paulo falar parece ser muito carnal para se pregar dentro da igreja desse jeito tem gente que tem medo de falar assim de ser muito prático a respeito das coisas da vida principalmente em uma área tão séria como o matrimônio é por isso que você tem que ter muito cuidado será que é de Deus Deus quer você já perguntou o que o pai acha será que essa é a pessoa de Deus para a sua vida Paulo não fala assim Paulo diz é muito melhor não casar é muito mais interessante eu sei que cada um tem a sua própria realidade cada um tem o seu próprio relacionamento com Deus eu queria que vocês fossem assim mas se vocês não se dominam pode casar não é pecado não é bom estar só ele diz é bom estar só só que é melhor casar do que viver abrazado e tem muita gente hoje que desprezaria o que Paulo diz e consideraria Paulo como carnal e para ser bem sincero com você eu já vi pessoas pregando eu estava no culto quando eu vi a pessoa pregando e ela dizendo que Paulo não tinha condição de falar sobre casamento porque ele não era casado ele não tinha experiência para isso ele não tinha know-how ele não sabia como mostrar ele não sabia falar ele não tinha vivido isso algumas pessoas dizem que Paulo tinha sido casado antes porque ele fazia parte do sinédrio e dizem que só fazia parte do sinédrio se o homem fosse casado então provavelmente ele era desquitado ou viúvo mas isso não vem nem ao caso o fato de Paulo não ser casado no momento que ele escreve 1 Coríntios capítulo 7 não o desqualifica como instrutor de Deus para a nossa vida porque se fosse assim nós não iríamos considerar o que Jesus Cristo poderia dizer sobre o assunto muito menos Deus mas as pessoas citam isso e a pessoa que eu estou falando que eu vi pregando disse que Paulo não deveria ser ouvido ou que ele dizia a praticidade de Paulo a objetividade de Paulo não deveria ser seguida porque era muito perigosa porque afinal de contas ele nem tinha experiência sobre o assunto se baseavam no versículo 12 de 1 Coríntios 7 veja o que Paulo disse aos mais digo eu não o Senhor se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em morar com ele não a abandone Paulo sempre dizia digo eu não o Senhor eu dou a minha opinião e a pessoa lá que estava pregando dizia se Paulo disse que era ele que estava falando e não o Senhor Jesus irmãos então a gente pode fazer uma coisa diferente do que Paulo disse porque foi Paulo que falou não foi Jesus foi Paulo as pessoas nem sabem o que estão dizendo quando falam isso as pessoas estão interpretando erroneamente o versículo 12 de 1 Coríntios capítulo 7 por que Paulo disse isso qual a razão de Paulo dizer digo eu e não o Senhor porque tudo o que Paulo dizia tudo o que Paulo ensinava tinha sido dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo tudo o que ele falava era o que Jesus tinha dito para ele lembra o que ele falou em Galatas capítulo 1 versículo 11 e 12 ele disse faço-vos porém saber irmãos que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem porque não recebi nem o aprendi de homem algum mas mediante revelação de Jesus Cristo ele declarou em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23 porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que na noite que ele foi traído ele pegou o pão ele levantou ele deu graça ele partiu como é que ele sabe disso ele nem estava lá Pedro que contou João que contou não ele disse eu recebi do Senhor ele foi quem me disse Jesus contou para ele gente em Atos capítulo 26 se não me engano versículo 15 ou 16 a Bíblia diz que Jesus apareceu para ele e disse Paulo eu te apareci para te constituir como ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda Jesus disse eu te apareci para te constituir ministro das coisas em razão das quais eu vou te aparecer Jesus aparecia para Paulo Jesus contava para Paulo o que Paulo tinha que repetir depois em Atos 22 ele mesmo fala isso Ananias falando com ele ele disse Paulo irmão o Deus de nossos pais te escolheu para conheceres a sua vontade veres o justo ouvires uma voz da sua própria boca porque terás de ser sua testemunha das coisas que tens visto e ouvido olha só que coisa olha o chamado de Paulo olha que coisa linda ele disse você foi escolhido por Deus para conhecer a vontade de Deus para ver Jesus você foi chamado para ver Jesus e para ouvir uma voz da própria boca dele então não vem dizer para mim que o que Paulo dizia era desnecessário era desprezível era irrelevante não vem dizer isso para mim porque tudo o que Paulo falava era por revelação de Jesus se Jesus não tivesse revelado a opinião de Paulo para mim seria considerada Paulo diz isto digo eu não senhor por quê? porque ele não tinha uma palavra específica sobre o ponto que ele trata no versículo 12 é por isso que ele diz o senhor não falou sobre isso que eu vou dizer agora mas eu digo é só você ler o versículo 25 e o versículo 40 do capítulo 7 e você vai ter o entendimento do que estava na cabeça de Paulo quando ele disse isso digo eu não senhor porque no versículo 25 ele fala com respeito aos virgens as pessoas virgens eu não tenho mandamento do senhor olha aí e ele fala porém eu dou a minha opinião como tendo recebido do senhor a misericórdia de ser fiel ou glória se você não tem condição de questionar a misericórdia que ele recebeu de Deus se você não tem condição de questionar a fidelidade de Paulo por causa dessa misericórdia você não tem condição de questionar a opinião dele diga amém e no versículo 40 ele repete o mesmo princípio ele diz todavia a viúva será mais feliz se permanecer viúva segundo a minha opinião e quer saber eu acho que eu também tenho o Espírito Santo é interessante a forma que Paulo fala então quando ele diz eu não tenho o mandamento do senhor quem diz não é o senhor sou eu ele não está querendo dizer que pode ser desprezado o que ele diz ele quer simplesmente dizer que nas aparições de Jesus em sua vida ministerial ele nunca tratou especificamente sobre aquele ponto mas ele pela misericórdia que ele tinha recebido para ser fiel pelo Espírito Santo na sua vida tinha condição de falar sobre aquilo por mais que Jesus não tivesse falado nas aparições amém irmãos é por isso que no versículo 10 de 1 Coríntios 7 ele fala aos casados ordeno não eu mas o senhor que a mulher não se separe do marido onde Jesus ordenou isso lá em Mateus 19 a gente viu Jesus concordou com a ideia do princípio do livro de Gênesis Deus nos fez homem e mulher o que Deus uniu não separe o homem uma só carne e ele diz não sou eu que estou dizendo foi Jesus quem disse se os dois estão casados se os dois são crentes eles não devem se separar no versículo 12 ele diz aos mais digo eu no versículo 10 ele fala aos casados é Jesus quem diz não se separe aos mais digo eu aí ele fala sobre pessoas casadas também ele diz se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em morar com ele não parecia que ele ia falar de solteiros hein gente porque no versículo 10 ele disse aos casados é o senhor quem fala aí no versículo 12 ele diz aos mais aos mais quem solteiros separados viúvos só que ele fala sobre casados então os do versículo 10 são casados e os do versículo 12 são casados também só que há uma diferença entre os casados do versículo 10 e os casados do versículo 12 os casados do versículo 10 são crentes os dois temem ao senhor os dois respeitam e obedecem a palavra para os que são crentes a palavra já foi dita Jesus já declarou não se separe agora e se o cara se converte e a mulher continua no mundo se o homem é crente e a mulher agora não é o que é que eu faço eu me separo aí Paulo diz Jesus não falou sobre isso comigo ele não me disse o que deveríamos fazer numa situação como essa mas eu vou dar a minha opinião como quem tem recebido a misericórdia para ser fiel porque eu tenho o Espírito Santo aí ele diz eu digo o senhor não disse mas eu digo aos mais os casais mistos quando um é crente e o outro não é se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em morar com ele não a abandone quando Paulo que o marido crente não deve deixar a mulher quando ela consente a mulher mesmo sendo do mundo ainda tem livre arbítrio gente as pessoas continuam com o seu livre arbítrio a mulher que não é crente pode não querer continuar casada com ele pode não aceitar e achar isso um absurdo vai entender tem gente que de repente não suporta estar casada com um evangélico vocês entendem o que eu estou falando e Paulo diz se ela consente não a deixe não é interessante que Paulo não fale como alguns de hoje em dia se você é casado com uma mulher que não é crente querido não tem problema não crê no seu Jesus será salvo tu e tua casa toda tua família vai ser resgatada ela há de se converter porque está debaixo da promessa não foi isso que Paulo disse alô alô não foi isso que Paulo disse tudo bem gente não foi isso que Paulo disse ele falou que se a mulher incrédula consente a vontade da pessoa está em jogo e ele continua no versículo 13 ele diz e a mulher que tem marido incrédulo e ele consente em viver com ela não deixe o marido porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido isso quer dizer que o crente ele tem grande responsabilidade na salvação do cônjuge incrédulo porque pela convivência do crente é que a pessoa vai ou não se converter se a pessoa der um bom testemunho na convivência ele vai ser santificado mas se o procedimento da mulher não é exemplar ele vai se afastar da igreja lá em 1 Pedro no capítulo 3 Pedro diz a mesma coisa que a mulher que é casada com o marido que ainda não obedece a palavra pode ganhá-lo sem palavra alguma por meio do seu procedimento no Senhor e o marido ao observar não é ao ouvir ao observar a vida casta santa da mulher ele vai ser tocado por Deus então se a mulher quer salvar o marido se o marido quer salvar a mulher não vá para a corrente de oração não não peça a oração do homem de Deus porque tem gente que pensa que se passar pelo corredor polonês dos 318 apóstolo o milagre acontece ah mas Deus não prometeu que o meu marido vai ser sal se você prometer fazer tudo certinho se você prometer que não vai estragar tudo você promete não é uma questão se Deus promete é você que tem que fazer alguma coisa mas o pessoal quer sempre que Deus garanta o sucesso mas a Bíblia mostra que é o meu comportamento o meu procedimento a minha convivência que santifica amém irmãos e se o marido quiser se separar irmão Natão o que é que acontece ai meu Deus o que vai ser da minha vida você não precisa dele para ser feliz se ele quer se apartar que se aparte quem disse isso Paulo o Espírito Santo o Espírito Santo a palavra de Deus veja o que está escrito versículo 15 mas se o descrente quiser se ele consente em ficar amém ele tem boa vontade é do interesse dele glória a Deus vai ser abençoado é muito fácil ganhar uma pessoa que quer ficar perto de um crente é por isso que a mulher pode fazer a coisa acontecer porque ele está aberto ele consente ele quer é fácil ganhar uma pessoa assim agora se o descrente quiser se apartar quer se aparte porque em tais casos não tem fé que mude a vontade humana não tem fé que manipule que controle a vontade do ser humano e nós precisamos entender isso irmãos porque tem muita gente que tem uma experiência de sucesso em sua vida porque teve um problema o marido traia ai a pessoa perseverou ela ficou firme ela deu um bom testemunho viveu e o rapaz foi tocado e o marido se converteu ai ela fica querendo que todo mundo agora viva do mesmo jeito quer que todo mundo faça a mesma coisa mas nem todo mundo está com o mesmo nível de espiritualidade que ela nem todo mundo tem a mesma vida que ela nem todo mundo conhece a palavra como ela nem todo mundo tem o mesmo temperamento tem pessoas que são difíceis de se conviver mesmo estando na igreja e a pessoa não sabe como ter um bom testemunho para ganhar o seu marido e as vezes o marido tão carnal que é por ser mundano acaba espancando a mulher ai você vai fazer o que? eu vou dizer para a mulher continuar casada com um marido desse? um bruto estúpido cavalo desse? a mulher a mulher está casada com um homem que demonstra não consentir estar com ela não vive de acordo com o padrão da palavra as coisas não estão corretas eu sei que já passou um pouco da hora mas eu preciso terminar amém glória a Deus tá bom amor? amém o problema é que muitas vezes as pessoas tentam impor sobre as pessoas aquilo que elas vivem isso é tão sério gente e a bíblia mostra que as coisas não funcionam assim há casos e casos é por isso que Paulo diz em tais casos o caso que ele está aceitando aqui em tais casos o crente não fica sujeito não fica sujeito a servidão dos laços matrimoniais nem o irmão nem a irmã nem o homem nem a mulher por quê? porque Deus chamou foi a gente para a paz é isso que ele diz Deus nos chamou para a paz agora se o crente tiver um bom testemunho se a pessoa crente a mulher crente der um bom testemunho pela sua vida ela vai tocar o coração do marido o problema é que muitas vezes nós estragamos a coisa eu nunca vi um ditado popular mais correto do que esse quando um não quer dois não brigam é assim mesmo sem a concordância para não perder o romantismo quando um não quer vamos repetir isso por favor gente diga comigo como é que é? quando um não quer dois não brigam quando um não quer dois não brigam nunca vi coisa mais certa do que essa alguém poderia dizer mas irmão Natan você não conhece meu marido não preciso conhecer o marido é seu você é quem vai ter que conviver com ele mas esse ditado continua sendo verdadeiro para a sua vida também quando um não quer dois não brigam às vezes é porque a mulher provoca sabia? às vezes não estou falando de você querido está tudo bem relaxa mas às vezes o problema é porque a mulher provoca se a mulher soubesse agir com sabedoria ela ganharia o marido ah mas aquele homem é um bruto é mais grosso do que papel de enrola prego quer me bater quer me espancar o que você vai fazer quando ele quiser bater em você? corra minha filha corra chama a polícia ligue para o pastor da sua igreja faça alguma coisa é isso que você tem que fazer quando um não quer dois não brigam porque se um não quiser nunca vai ter discussão nunca vai ter briga pode ter espancamento assassinato mas briga não tem briga não tem se um só for espiritual não vai ter a briga que sempre acontece um só um só é verdade gente então nós temos que fazer a nossa parte agora eu quero que você observe em 1 Coríntios 7 que Paulo vai repetindo cada vez mais ao longo de todos os versículos até o final sobre a vontade da pessoa tanto na pessoa tanto em relação aos que já estão casados como em relação aos que são solteiros no penúltimo versículo ele falando para a pessoa que está solteira ele diz no versículo 39 a mulher está ligada enquanto vive o marido contudo se faleceu o marido a viúva que agora está solteira fica livre para casar com quem quiser contanto que seja no Senhor ou seja tem que ser crente não vai se colocar sob um jugo desigual porque que comunhão há entre a luz e as trevas entre Cristo e o maligno entre o templo de Deus e o santuário dos ídolos então é isso que ele diz contanto que seja no Senhor mas observa o que ele fala fica livre para casar com quem quiser aleluia o conhecimento da palavra liberta fica livre para casar com quem quiser se a viúva pode casar com quem quiser porque que a bichinha que nunca casou não pode alô amém irmãos vocês entendem o que eu estou falando o problema é que as pessoas não percebem isso depois você vai ler em casa 1 Coríntios capítulo 7 ler curiosamente os textos os versículos e lembre de cada coisinha que eu mencionei aqui tem muito mais coisa que ele diz que não dá tempo da gente ler nem mesmo comentar mas você vai perceber que a linha de Paulo é exatamente essa e é assim que nós temos que ser irmãos ter certeza do que queremos ter paz em nosso coração a respeito das escolhas que fazemos porque afinal de contas somos nós quem vamos conviver naquele relacionamento somos nós quem vamos nos casar e a gente tem que saber o que vai escolher alguém poderia ouvir essa pregação e dizer puxa Natan gostei muito desse negócio de eu poder casar com quem eu quiser porque tem uma irmãzinha muito bem desenhada que se converteu semana passada e eu acho que eu estou querendo aí eu pergunto você já conversou com ela ela é uma pessoa crente de Deus conhece a palavra ela nem cresceu espiritualmente ainda se converteu faz pouco tempo talvez até fume cigarro ainda coitado você quer isso não, não eu estou só perguntando se você não está querendo por que você está querendo saber o que você está perguntando muitas vezes o problema é o que a gente quer não é a gente querer mas é o que a gente quer você tem que saber o que você vai escolher para a sua própria vida a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 11 que o espírito do homem sabe sobre as coisas da sua própria vida quem é que sabe das coisas do homem se não o seu próprio espírito que nele está se você ouvir mais o seu próprio coração se você for mais sensível ao seu próprio espírito você vai saber o que é melhor para a sua própria vida é a maneira primária pela qual nós somos guiados nas coisas de Deus ouvindo o nosso próprio coração amém irmãos? e as pessoas que já são casadas podem aplicar o mesmo princípio da sabedoria do bom senso da prudência para fazerem o seu casamento ser cada vez melhor o problema é que as vezes as mulheres não dão bons testemunhos eu digo isso porque eu já conversei com algumas mulheres e elas demonstram isso por exemplo a mulher é mais sensível do que o homem em muitos aspectos de uma forma geral eu estou falando e as vezes a mulher por ser mais sensível é mais dedicada as coisas de Deus e as vezes pensa que tem que estar dentro da igreja de manhã de tarde de noite segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo segunda o dia todo vive morta dentro da igreja e quando o marido não é crente a mulher não pode viver assim gente não pode porque a bíblia fala que a mulher solteira ela pode cuidar das coisas do senhor e pode se dedicar de corpo e alma pode cuidar em como ser santa no espírito e no corpo agora a mulher que é casada a bíblia diz Paulo disse isso ela está dividida ela tem que cuidar cuidar das coisas do marido ela não pode cuidar só das coisas da igreja estar sempre dentro da igreja ela tem que dar atenção para o marido cuidar do marido tratar das coisas do mundo do matrimônio do relacionamento é bíblico estar dividido depois que se estar casado quando a pessoa quer sempre estar dentro da igreja ela dá um mau testemunho para o marido os irmãos entendem o que eu estou falando? até Jesus falou dai a Deus o que é de Deus dai a César o que é de César eu não sei se o nome do seu marido é César minha filha mas você vai ter que dar para ele a atenção que ele merece amém gente? eu não sei se é impressão minha mas parece que tem muito César aqui dentro da igreja hoje a noite amém irmãos? quantos foram abençoados por essa palavra fique em pé em nome de Jesus ou glória diga eu creio que eu tenho a vida de Deus eu creio que a palavra de Deus está em meu coração o Espírito Santo me ilumina me dando luz para que eu saia